Bom, a iniciativa foi da doutora Vanessa, da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e o resultado eu acho que foi muito positivo, foi um bate-papo e foram sugestões que os advogados fizeram para a presidente do tribunal e para o corregedor então assim, eu acho que estreitou a relação entre advogado e poder judiciário que é muito importante e estava faltando isso pra gente para o segundo semestre nós teremos não só com a Justiça do Trabalho, mas também com o pessoal do Tribunal de Justiça então a gente já está formulando algo nesse sentido mesmo de aproximar a classe de tentar capacitar até o próprio advogado pra ele interagir com o poder judiciário e com os outros colegas